Pra mim, vai ser difícil ter o meu perdão Prepara essa merda e se afastar Prepara, prepara e vem A minha vida, mas você não merece E mais que o seu dano e a minha dor Na prajeza, pode não Eu não vou te dar, se eu não me limpar Mas não me sei, vem A minha vida, mas você não merece Parecido o seu telefone Toda a minha vida, mas você não merece Eu não vou te dar, se eu não me limpar E mais que o seu dano e a minha dor A minha vida, mas você não merece Eu não vou te dar, se eu não me limpar E mais que o seu dano e a minha dor Me visualizando as namoras E mais que o seu dano e a minha dor Eu não vou te dar, se eu não me limpar E mais que o seu dano e a minha dor Eu não vou te dar, se eu não me limpar Você não vale a consigação Você não vale a minha dor Eu sinto que o seu dano e o meu perdão Meu coração não merece Eu não vou te dar, se eu não me limpar E mais que o seu dano e a minha dor Eu não vou te dar, se eu não me limpar E mais que o seu dano e a minha dor Eu não vou te dar, se eu não me limpar Eu não vou te dar, se eu não me limpar Eu não vou te dar, se eu não me limpar Quem tá solteu aí? Quem tá solteu aí? Passa, por favor Eu comecei a namorar Não vai ficar me vou tentar Eu me senti todo namorado Se eu errar, se eu errar 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 Eu me enxamei de cribro, estalha 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 Me jangar mal em cima Eu boto a mão Me jangar mal pra cibetiz Ai, chance do meu Ai, chance do meu Ai, chance do meu Comecei Meu amor Só pra tentar me concentrar Eu vivo de tudo pra lá Mas só que eu lembro E deixa tudo pra lá Eu não te veria Não tá tão mais soltinho Mas eu deixo o meu cachalho Dois-o meu amigo Dois-o meu cidadão Já me dá, mexe com o filho A luz, levanta a mão Eu tô no corpo, vida com o corpo Eu tô no corpo, o amor Dois-o meu esporte Eu não te veria Dois-o meu cidadão 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 Caralho, beijo! Sou um amor incondicional Cão tem campeatriz no Rio Um beijo do safadão E respeito a Deus Um beijo do safadão Que gostou da mão pra se me cantar Olha, se você sai de casa Foi bom bem viajado hoje Se alguém for a besteira Perto de você, você diz Eu sei Ah, se não Eu sei de novo Eu sei de novo E pra alguém a minha falar Eu curti Se não me dá Eu vou preso, eu vou Pensar pra você parar Deixa eu ver Olha, olha, olha Eu vou A relação E não é uma visão Então me faz o que eu quero Ter direito de me desistir Eu vou A relação E não é uma visão Eu vou filmar, pode filmar Põe pra próxima, homens e mulheres Empurra pra frente, ó senhor Vai Fala que vai minha mão Fala que vai minha mão Que hoje eu tô sem paz E não quero Jaca a mão de cima Fala que vai minha mão Pensa viva Fala que vai minha mão Que hoje eu tô sem paz 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 É só pra esquentar, é só pra esquentar Vamos começar o chão agora então, vai E como? Mais uma, mais uma Você não merece, você é o amor de Deus Já todas as histórias do povo do Senhor Eu vou ser o amor de Deus Escrubri os sonhos que um dia saem Essa vez Salva-se a você Você merece, tem que tirar o chão, você tem que se mexer A força está em de camarote, eu e venho do céu E nada no pirate, eu digo uma palavra Usada no pirate, eu digo uma pena sem ninguém A força está em de camarote, eu e venho do céu E nada no pirate, eu digo uma palavra Usada no pirate, eu digo uma pena sem ninguém E todo mundo já dá no Brasil e diz o quê? A gente não tem coração e Fuckin down Mas a gente não tem coração e muito Eu não tô medo de você A gente não tem coração, bem, discorso Cristo pivese, deveria ter um café Você não merece, eu tô sempre com a dor que eu te dei Toda se espalha com o poço, sem pouco Destrui os cores que eu te ensarei Joga a mãozinha pra cima Eu não sei, eu tô a gostar de você Você me deixa um tipo de mal Eu não sei, eu tô a gostar de você Eu não sei, eu tô a gostar de você Eu não sei, eu tô a gostar de você Eu não sei, eu tô a gostar de você Nós somos todos brasileiros É grande o dia liberado no praia Que foi a vantada Coitado no praia O crescimento do meu jeito do cara Aparado em Tarema E a sangue da velha Coitado no praia Coitado no praia Coitado no praia Eu já não quero trabalhar Eu já não quero trabalhar Fale ligado, já passou a ver Reza pra não se arder Levanta a mão e diz Socorro! Eu não devia soltar O problema é se arrastar O que ninguém vai conseguir Quando o meu lado começou Perdeu do seu amor Já não bate na rua Eu já não quero trabalhar Aparado em Tarema E a sangue da velha E a sangue da velha E as geras Abre o brff que mãos de tructo A caia resta O correr o navio É maravilhoso O velho Batata na vela O Igor Trilha de чего da runter Batata na vela Batata na vela Que joga, pega um safadão Agora vem a rir Criança, amigo, meu Cantado, caralhado Cantado, caralhado Já não é memória, tem nada de cima O carro sobe, meu Deus, amor Só que já perdi Sanelegante, já passou a vez Olha, veja pra não te arrepender Mais uma vez, eu vou dar a mão e te sopa Só que não me quis soltar O problema é se agora não achar Porque eu não consegui Quando eu não me enrola Eu não me enrolai 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 Obrigado.